Mauro César Pereira, Palmeiras negocia a contratação do meia Bruno Tabata. Ele tá no Sporting de Lisboa e o Palmeiras conversa pelo meia atacante de 25 anos, tá? Com o clube português, que gostaria de receber por volta de 27 milhões de reais pelo jogador. Seria um bom nome, um bom reforço pro Palmeiras? É um jogador de alto nível para o futebol brasileiro? Sim, eu acho que o Palmeiras, depois que ele fez aquela oferta de 20 milhões de euros pelo Pedro, mais um jogador, né? Eu imaginava que o Palmeiras fosse ser mais agressivo do mercado. Jogadores, assim, de um outro calibre, né? Jogadores mais pesados. Contratou um jogador caro, que foi o Flaco Lopes, né? O valor aqui não foi revelado, mas na Argentina fala-se que 10 milhões de dólares, algo em torno disso. Assim, eu acho que o Palmeiras deveria contratar jogadores mais pesados. Merentiel, Atuesta, sabe? Eu acho que são jogadores que vão compor. E seria interessante ter mais jogadores decisivos, jogadores de mais peso. Mais ou menos na linha do que o Flamengo tem feito. Ah, mas o Palmeiras ganhou o Libertadores, sim. Significa que essa receita vai adorar sempre, né? Até porque o Palmeiras já esvaziou bem ali o elenco, né? Se livrando de alguns jogadores que... Se livrando não, mas abrindo mão de alguns jogadores que já não interessavam mais. Enfim, mas... Pelo que eu li, inclusive, a negociação ainda está um pouco emperrada, né? Não está avançando tanto, mas pode avançar. O jornalista português Pedro Sepúlveda, que trouxe essa informação... Eu tenho contato direto com ele, inclusive. Realmente, ele traz bastante notícias. Ele ofereceu 3 milhões de euros, o Palmeiras. 16 milhões e 200 mil reais. Mais 2 milhões de euros, 10 milhões e 800 mil reais, em metas. O Sporting recusou, já que a princípio desejava receber 5 milhões de euros diretamente. 27 milhões de reais. O Palmeiras não deve subir essa proposta para 5 milhões de euros. Deve subir para 4 milhões de euros. Ou seja, o clube português pede 27 milhões de reais. Mas o Palmeiras deve subir essa proposta para 21, 22 milhões de reais. Pagos de forma parcelada, mais um bônus. Então, é o Palmeiras, como disse o Mauro, negociando com o Sporting Lisboa. Deixando claro que os clubes portugueses, eles costumam ser clubes vendedores. Eles compram jogadores para depois revedê-los. Que foi o que aconteceu agora, como o Mauro lembrou, com o Darwin Nunes. Que o Benfica vendeu por mais de 700 milhões de reais para o Liverpool. E o Sporting, ele também tem essa cara de comprar para vender o jogador por um alto valor. A gente vai voltar agora para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta e de volta à Rádio Jovem Pan falando sobre a possibilidade de negociação entre Palmeiras e o Bruno Tabata. Está a meia que está no Sporting de Lisboa. Palmeiras ofereceu um valor. O Sporting está pedindo a mais. O Palmeiras deve chegar ao topo ali de 4 milhões de euros. Um bom nome, Piperno, na sua opinião? Depende da avaliação. Depende do ponto de vista. Quer dizer, se for pensando em reforçar o elenco, tem mais peças de reposição, sim. Mas não é alguém que vai entrar para jogar agora. Ele é um jogador bom. Mas não é alguém que vai chegar aqui no Palmeiras e puxa a vida e vou ser titular. Não. Inclusive, veja, o Sporting está em outro momento. O Sporting venceu o penúltimo campeonato português e foi vice no último. Tem um técnico que é o melhor da jovem safra em Portugal, o Rubem Amorim. Se ele fosse, se o Rodrigo Tabata fosse de fato... Mas o Bruno Tabata, o Rodrigo é o outro, que não tem nada a ver com isso aí. Se o Bruno Tabata fosse de fato um jogador fundamental para o Sporting que agora tem outras ambições maiores do que 3, 4, 5, 10 anos atrás, ele ficaria lá. O Sporting não gostaria de vender ainda mais por esse valor. Então, repito, é aquilo. Não é alguém que chega para jogar, é alguém para compor elenco. É importante para o Palmeiras mirar isso aí? Não sei, eu tenho dúvida. Eu acho que para compor elenco já tem bastante gente lá. Vambi. Eu não conheço não esse atleta, né? E aquilo que eu... Eu não sei se o Palmeiras, vamos supor assim, pegar... Uma sequência assim, sem o Dudu, sem o Rafael Veiga, sem o Rony, que já aí está machucado. Não sei se o Astuê, Astuê está... E os que foram contratados, não segura a onda não, viu? E o Scarpa foi embora. É, o Scarpa foi indo embora, se segura a onda aí. De 3, 4 rodadas sem esses principais jogadores. Eu ainda não vi uma grande atuação. Tudo bem, o Lopes chegou. Tem dois que chegou agora, mas o Atuísta já está aí, indo para um ano, né, Pibeno? Ah, chegou em janeiro. Em janeiro. E aí não vi uma partida boa do Atuísta. A ideia no Palmeiras, essa ideia no Palmeiras, aparentemente, é essa. Trazer jogadores que eles consideram bons, jovens, por preços razoáveis. Essa é a ideia. E tem... E essa ideia é reforçada porque o Abel equilibrou os pratos. Quando o Palmeiras mais precisava de Joé, ou traz, ou vamos dançar e tal, ele coordenou lá a utilização do elenco dele. E que com ausências ou com impossibilidade de contratações, o time não decepcionou. Conseguiu o objetivo pretendido. Então, não tem mais essa obsessão. Claro, tem uma outra vertente que vai trazer contratação de impacto, que é legal. Porque qual é o terceiro que não gosta? Mas parece que a opção do clube não é mais essa. Até agora, pelo menos. É isso. Mas aí, Vanderlei, eu fico... Assim, eu fico com o pé atrás quando, às vezes, o clube imagina que o técnico dele tem um toque de midas. Ah, deu certo o passado. Por exemplo, o Renato do Grêmio. Ah, foi campeão lá, enfim, de Libertadores, com o Bruno Cortez, enfim, aquela geração lá de... O Barrios, depois o Jael e tal. Aquilo não vai dar certo sempre. É uma exceção. Botando o Cícero de centroavante. O Cícero de centroavante. Então, isso vai dar certo um dia, mas, às vezes, não pode ser a regra. Eu acho que no Palmeiras, muita coisa deu certo nesses últimos dois anos. Ok. Muito jogador razoável jogou bem, porque o ambiente era bom, o time estava bom e tal. E é mais fácil encaixar o jogador razoável no time que está acertado. O jogador médio no time bom, ele fica bom. O jogador médio no time ruim, ele fica ruim. Então, deu certo isso. Agora, não há uma garantia que vai dar certo sempre. Como diria Filipão, antigamente, eu acho que está na hora dele de trazer também uns camarões. O que, né? É, lógico. Imagina só, vamos supor assim que o futebol, se você se lesiona nos jogos, pode se lesionar no treino, vai ficar uma semana, duas semanas, três dias afunilando. Chegou o Lopes, né? E quem foi o outro? Meritiel. Meritiel, Lopes e o Atuista. Para jogar uma sequência de quatro jogos seguidos no brasileiro. Para segurar a onda enquanto os cavaleiros se recuperam. Eu não boto fé que mantém uma regularidade, não. É uma coisa muito nova para eles. Para o Atuista não, mas para os outros dois... Então, mas para a contratação de impacto que a gente está falando aqui, se você olhar, eu acho que nós já estamos chegando no final da temporada. É verdade. Final da temporada. A Copa do Mundo é em novembro. Então, temos mais três meses? Me ajuda. 109 dias de temporada aqui no Brasil. Pronto. 100 dias. Vamos fazer um desconto. 100 dias. Até você contratar um cara de impacto, teoricamente, não é fácil. Não. Você vai trazer o Nogueirinha e o Nogueirinha vem correndo. Mas se for um jogador importante, esse que a gente está falando aqui... Será que dá uma pedida do Abel esse aí? Deve ser, né? Pode ser. Bem provável. O Flaco Lopes é bom jogador. Então. Mas tem adaptação. Vamos admitir que hoje, nesse momento, o Palmeiras começa a correr atrás de alguém. Com a maior velocidade do mundo, duas semanas, tá certo? Tá bom? 15 dias. Tá bom. Aí até tudo certo, não sei o quê, mas um mês. Total de um mês. Vão restar 60 dias. 70 dias. Eu acho que a obsessão para trazer um peso pesado... Para o Palmeiras, acho que tem tempo. Que aí é início de... Pode contratar para início de ano. Acho. Tudo é acho. A gente pode acabar o programa aqui e falar... Você não acredita. O Messi está chegando para o meu contrator. O chão. O chão. O chão. Não teve gente aqui que antes do programa falou... Estou sentindo o cheirinho de Cristiano Ronaldo. É. Hoje. Hoje mesmo. Não, não. A gente tem aqui, né? Mas você vê o Nacional de... É, está sem clube. Está querendo sair do United. O Nacional de Motiviral anunciou o Suárez. O Suárez cairia bem no time daquilo. O Suárez pediu um... O Suárez... Mas olha, por três meses, tá? Tudo... São três meses. Então, para chegar a prova, ficar lá no do país. É, é. Ué, mas você não comparir o Suárez por três meses para jogar o Libertadores? E atração. Para ficar em casa. E como atração? Hã? E como atração? Tem esse ponto aí. É igual o Vidal. Quando a gente falou do Vidal aqui... Deve uma entrevista que o Asmar chamou aí... Que a gente colocou no ar. Eu até brinquei. Falou, ele já assinou o contrato e tal. Não é isso. Mas... Nem sei se vai jogar bem. Eu acho que é um bom jogador. Tem potencial, claro. Mas é personagem, cara. Pergunte para a torcida do Flamengo se não é legal ver o Vidal em campo. Tá certo? Quer dizer... E você traz um cara desse, o Suárez, por exemplo... Que acho que está um pouco enferrujado nesses últimos tempos. A gente sabe disso. Mas, pô, você é a pessoa. É o tonto do Mauro Betting e vai recebê-lo sem dúvida no aeroporto. Não vai? Então... O Mauro... Não, dessa vez ele vai mudar a estratégia. Ele vai levar uma caravana pra lá. Tem isso. Vamos ser tonto sozinho. Isso aí de funcionar, de funcionar, de você vestir a camisa do clube. Eu estava vendo... Está tendo um monte de amistose, né? E os times europeus estão todos votando. Ontem eu estava vendo o jogo do Barcelona com a Juventus. O Real Madrid jogou depois. E eu estava dizendo assim, eu digo... Você pega Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol, titular do Flamengo hoje, né? O Henrique não está. E você dá a nove pro Rodrigo, não é a mesma posição, e a onze pro Vinícius Júnior. Bota hoje no ataque do Flamengo. Dois jogadores e é o Real Madrid. Será que a torcida do Flamengo trocaria Gabigol e Pedro pro Rodrigo e Vinícius Júnior? Hoje? Olha só, dois titulares. Um é titular... Em dois mil e dezenove, acabou... Ou não vou tão longe. Nem a pau. Ou não vou tão longe. Rony e Dudu, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, o Palmeiras. Faria o sucesso que faz? Tampouco o Real Madrid não ia querer os dois também lá. Olha só como é que é o dar certo com a camisa do clube. Fala assim, meu Rodrigo, pega aqui o Pedro e o Gabigol, manda pro Real Madrid e manda vir o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Era um bom negócio pras duas equipes. É um bom negócio. Contratação boa é aquela que você dá certo, que o senhor sempre fala, e veste a camisa e tá dando certo. Mas se você traz um cara que chama atenção, você imagina, claro, eu falei Palmeiras, mas isso sabe pra qualquer clube, né? Qualquer clube importante. Você traz um jogador desse patamar, até que você saiba, o cara tá já na reta de chegada da sua carreira. Aquela Cris Discovai, Cristiano Ronaldo, que tem mais seis meses de carreira, por exemplo. Qualquer cara que trouxe, é inviável, eu sei, mas qualquer clube no mundo que conseguir ficar com o Cristiano Ronaldo, vai ser um espetáculo. A chegada, os primeiros momentos, vai chamar mídia no mundo todo. Não é um negócio? Não é espaço? Não é... O Pilhado mesmo, Wanderlei, ele deixou de torcer pro Flamengo quando montaram o trio Lassávio Romário de Mundo. Você aplaudiu e tal. Claro, claro. Então, o Pilhado falando, isso não vai dar certo. Ah, é? Vou torcer pro Vasco, porque às vezes não encaixa. Ele encaixa. Mas, mas, mas... Na chegada... Na chegada. Tenho certeza que tava lá. Ei! Ele foi o maior bet da vez. É. Sem dúvida.